Fiquem ligados agora no top 7 melhores filmes de Jet Li. Em sétimo lugar, Era Uma Vez na China. Em sexto lugar, Máscara Negra. Em quinto lugar, Romeu tem que morrer. Em quarto lugar, O Beijo do Dragão. Em terceiro lugar, Contra o Tempo. Em segundo lugar, Cão de Briga. Em primeiro lugar, O Mestre das Armas. Cão de Briga. 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 Cão de Briga.